Música Olá, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com o Bruno Correia Ele trabalha com o Felipe Neto e também agora com o Lucas Neto junto nos Irmãos Neto Também ele tem um canal, gente, ele é super bacana, uma pessoa muito especial, super bonzinho Muito engraçado, dou muitas risadas vendo os vlogs que ele faz também Dá uma olhada Bruno, esse tá bafo, hein? Gente, quantos likes essa brinceta merece? Bruno, não, sério, esse tu tá arrasando demais Tu tá muito chique com esse, muito empresário Muito empresário do livro Dá pra chegar em reunião? Mandando pra não sei quem, acho que é pro Felipe É pro Felipe Felipe, o Bruno tá te mandando, ó O Felipe falou comigo na semana passada, o Bruno disse Felipe, eu tô pensando em comprar um óculos, não, de 300 reais Ele falou, não compra, namorada me trouxe num lugar onde eu... Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, Bruno, olha só, gente, eu não vou mostrar porque... Gente, eu acho que tu merece, Bruno Acho que tu merece 50 mil desses, Bruno Ai meu Deus Tumblr? Tá Tumblr, eu gostei É? E eu? Tá... Você tá galã? Você tá galã? Não tô Tumblr, tô galã Com a Cleo Prada, né? Que custou Mike e minha alma Essa blusinha aqui, no mínimo, Louis Vuitton Comprou na Black Friday, capoeira do mesmo Comprou na Black Friday? Ah, então você frequenta essas coisas? Eu frequento ainda Então, quando eu vi essa foto dele aqui no Instagram Eu achei muito bacana e eu falei Não, eu vou pintar essa foto porque eu achei muito linda Então, por favor, pessoal, se você ainda não se inscreveu no meu canal Se inscreva, por favor Quase 90% das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas Então, por favor, se inscreva porque é muito importante E deixa o joinha também porque o joinha ajuda muito o vídeo ficar mais divulgado Pra mais pessoas poderem verem também Então, bora lá Vamos pintar o Bruno Correio comigo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pessoal, muito obrigada você que assistiu meu vídeo até agora Eu fico muito feliz, super agradecida E por favor, não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever aqui no canal Então até o próximo vídeo Fique com Deus E um grande beijo pra vocês Então é isso gente, o Bruno é mais do que um simples amigo Ele é um integrante da família Neto Ele faz parte dessa coisa doida Que a gente tem aqui, da nossa vivência Vai aparecer cada vez mais E se inscreve no canal pra ver mais Bruno Deixa seu like aqui nesse vídeo Dá um recado final pra eles Bruno Eu não sei o que falar Fiquei muito feliz com essa surpresa que a produção preparou Felipe Eu acho que pra selar esse vídeo pra terminar bem Eu quero um beijo aqui Ah não Parou, 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 parou Felipe, parou, parou Eu vou te dar um detalhe Bruno, eu sei Bruno, não é Bruna Para Bruno Para Bruno Olha que legal Para Se inscreve no canal, deixa seu like Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora dessa casa Eu vou te dar uma chave de perna Eu vou matar sua mãe Para Bruno, para Eu vou embora, tchau Chega Felipe, volta aqui Chega, chega